Bola pra Ian, lançou na direita, um bolão pra Raul Prata, ganhou, Prata preparou, bateu voltando, agora, espalma o goleiro vai fazer, gol, gol, o gol da primeira, 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 o leão é de elite, o leão é da elite, Guilherme, o gol da primeira divisão, o leão é de elite, Subiu, 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 pra elite, camisa pesada do futebol do Brasil, camisa pesada do futebol do Brasil, é o esporte clube do Recife, Põe meia histerna de Brahma pra gelar, muda a roupa de caneta, Do o 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 rubro-negro na primeira divisão! O gol da elite! Do rubro-negro, cor de guerra! Do campeão brasileiro de 87! Do campeão da Copa do Brasil de 2008! O gol de Guilherme! Artilheiro do Campeonato Brasileiro! A primeira divisão está aqui na Ilha do Retiro! Guilherme, mais uma vez, o artilheiro do futebol do Brasil! Brasileiro! 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 Brasileiro do Brasil! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri